Aqui é onde nós estamos hospedados e me deu essa mensagem. E eu creio que essa noite Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele é Deus todo o Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Eu quero que você atende para a palavra que Deus traz ao nosso coração. Porque primeiramente a palavra fala com o pregador, com aquele que recebe a palavra. Depois a palavra vai para a igreja, revelada através do Espírito de Deus. Nós somos apenas um vermal que Deus coloca a palavra, para que a palavra possa ser incluída e entendida pela igreja. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 1 e versículo 2 diz assim. No ano em que morreu o rei diz, eu vi o Senhor acertado sobre um alto sublime trono. E as águas de suas vértices enchiam o tempo. Vamos nós no verso número 2. E serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. Como ele está na sua tradução. Como ele está na sua tradução. Você foi ler e saiu esse capítulo 6, versículo de número 2. São apenas o versículo de número 2. Vamos lá. Será que você está no corpo e saiu esse capítulo 7. Amém. Pode ir sentar, glorificando o Pai. Aleluia. os céus de Deus estamos aqui diante de um livro que eu creio que é bastante conhecido de todos os irmãos, de toda a igreja para saber que o povo de Deus é inteligente o povo de Deus busca o conhecimento da palavra de Deus quando eu olho aqui para o livro do profeta Isaías ele é chamado e considerado profeta messiânico porque o profeta Isaías foi o que mais valor respeito do próprio Cristo o profeta estava manifestando a visão do Cristo se você não for ver o capítulo 1 Jesus 1 a Bíblia Sagrada vai dizer que a Bíblia Sagrada vai dizer que Isaías teve uma visão os céus se abriram para que Deus pudesse mostrar a Isaías todas as visões Isaías também foi um profeta que teve visões de Deus porque o céu se abriu sobre ele e Deus começou a mostrar essas visões agora o que chama a atenção que do legoeiro do capítulo 1 até o capítulo de 1 por 6 você vai ver que Isaías começa a trazer uma profecia começa a trazer uma palavra como se fosse uma palavra de peso ele começa a dizer ai daqueles que fazem ai daqueles que praticam ele começa a trazer uma palavra de exortação ele começa a trazer uma palavra ele sabe de juízo mas agora você observa no capítulo de número 6 que agora a situação vai ser diferente no capítulo 1 você percebe que ele vai ver não somente os céus abertos e ele vai ter visões de Deus só que nessa primeira visão de Deus ele não vai descrever nessa primeira visão de Deus ele não vai estar especificando o que ele está vendo mas agora no capítulo de número 6 a coisa é diferente a coisa começa a complicar por quê? porque agora ele vai descrever o que ele está vendo e ele vai dar um detalhe no ano em que morreu o rei o zias govando seja o nome do Senhor observa aqui que o profeta está tendo uma visão de Deus ele não está tendo uma visagem mas ele está tendo uma visão e é interessante que ele vai especificar dizendo no ano em que morreu o rei o zias eu vi o Senhor govando